A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de terça-feira 23 de julho de 2019 no Hipódromo da Gávea no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. O primeiro páreo, 1100 metros, areia pela variante, é um claim em categoria I para produtos de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. O Correntino número 1 estreia trazendo vitórias do Hipódromo do Cristal. Venceu em 3 oportunidades, inclusive em prova de pesos especiais. Eu acredito que ele esteja absoluto por aqui. Eu vou deixar Jean-Claude número meia dúzia para a composição da exata 1 e meia dúzia. Este vem de um bom segundo lugar na última apresentação. 1 e meia, cuidado com o Lanterna Verde número 4. Segundo páreo, 1200 metros, areia pela variante, para produtos de 6 anos até 5 vitórias, 7 anos até 6 no Rio ou em São Paulo. Aqui, First Champion número 3. É um animal bastante confirmador, vem de segundo para a Ultra Band e antes havia vencido. Considero ele forte candidato à vitória aqui. Respeito Nick Little número 1 do Estúdio Sion. Animal também bastante qualificado e com condições de brilhar. 3 e 1, cuidado com Emperor of Kicks número 4 e Lover número 5. 3 e 1, diferenças 4 e 5. Terceiro páreo, 1100 metros, areia pela variante, claim em categoria J, para éguas de 4 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Affinity Road número 4, montaria do aprendiz W Xavier, vem de bom terceiro, era favorita na ocasião em que a apresata venceu. Eu vou deixar Sunshine em meia dúzia para segundo. Esta venceu uma bela corrida, antes disso tinha um ótimo segundo. 4 e meia dúzia. Agora, todo cuidado é pouco com a apresata 5, já venceu na sua exibição mais recente. Pode surpreender uma vez mais 4 e meia, diferença 5. Quarto páreo, 1100 metros, areia pela variante. Para produtos de 5 anos e mais idade sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. O Luca Brás número 7, foi um ótimo segundo na sua estreia no Hipódromo da Gávea. Animal bastante qualificado para esta enturmação aqui, é mais que o suficiente. Eu acredito que ele vencerá. Vou deixar o Valente Bravo 8 para segundo. Perdeu uma carreira incrível na última, 7 e 8, a minha ordem. Hello, guarde, meia dúzia, tordilha do estúdio Sion como diferença. 7 e 8, cuidado com a meia dúzia. Virada do programa, quinta prova, 1400 metros. Para produtos de 4 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Grease Girl, número 3. Defensora do estúdio Pedudu, filha da clássica Oklahoma Girl. Foi quinta colocada na última, o tempo foi bom, 72 e 5. Eu considero força deste páreo, respeitando a Silence Sister, número 4. Filha do Forestry, que foi sexta colocada numa prova forte. 3 e 4, a minha ordem. Vou deixar Acedor, número 2, como rival de peso aí das minhas escolhidas. 3 e 4, diferença o 2. Sexto páreo, 1400 metros, areia, para éguas de 4 anos sem vitória em pares de turma. 5 anos até uma vitória, 6 anos até duas. 7 anos e mais idade até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Hope Girl, número meia dúzia. Venceu o Santropena, o último, uma prova forte. Estava pouco apostada na ocasião, era uma pule de 14 com 20. Mas esta vitória a credencia a repetir a dose, enfrentando somente as fêmeas. Eu vou deixar a Flim Flam, número 3, para segundo. Era a mais jogada que a Hope Girl na última, foi quarta colocada para esta. Considero que esteja na briga pela vitória também. 6, 2 e 3. Cuidado com o aparelho A4, Fuafan e Freiburg. 6, 2 e 3, diferença, aparelho A4. Sétimo páreo, 1500 metros, areia, para produtos de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4. Carole King, número 2, do estúdio Coral Gables. Uma competidora que tem 4 apresentações na areia, 2 vitórias, 2 boas colocações também. Sai muito veloz, vem de liderar a prova vencida na semana do grande prêmio Brasil pela perigosa, em 2 mil metros. Na minha opinião, ela larga, toma a frente e ensina o caminho aos seus adversários. O páreo é difícil, temos competidores de qualidade aqui. O principal rival da minha escolhida, na minha opinião, é o Luck for the Stars, número 8. Que está sempre por perto, sempre brigando pela vitória, este filho do All of Control. 2 e 8, a minha ordem, cuidado com o Cavalo Marinho, número 7. E também com o Manancial, número 4. 2 e 8, diferenças, 7 e 4. Oitavo páreo, 1100 metros, areia pela variante. Para produtos de 4 anos, 100 vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Mac Fighter, número 9, impossível marcar contra ele, vem de 2 segundos lugares. Vem beliscando a vitória há algum tempo, este filho do Taludo. Vou com ele, respeitando o Roado Pazouvi, número 1. Que vem de 3 terceiros lugares consecutivos. 9 e 1, fica sendo a minha ordem neste páreo. Candy Free, meia dúzia, foi um bom segundo na última. A turma está mais forte, na minha opinião. Mesmo assim, é candidato. 9 e 1, cuidado com a meia dúzia. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1400 metros. Claim em categoria M, para produtos de 5 anos e mais idade. Ultraveloz, meia dúzia, sempre muito confirmador. Acredito que estará na briga pela vitória uma vez mais. Vou com ele, respeitando o Canadá, número 4. Que venceu uma bela corrida na última. Meia dúzia e 4, fica sendo a minha ordem nesse páreo. Cuidado aí com o Idetaka, número 10. Animal muito veloz, conseguindo fazer, impor o seu ritmo. Vai dar trabalho. Meia dúzia e 4, diferença o número 10. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de terça-feira, 23 de julho de 2019, no Hipódromo da Gava. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas, facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1. Inscreva-se no nosso canal a todos. Muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.